Meu nome é Clênio Schultz e sou um dos professores da Escola da Maestratura Federal de Santa Catarina. Na disciplina de Direito Constitucional, nós vamos estudar, no curso regular de 2021, todos esses impactos que a pandemia apresentou na leitura sobre a melhor teoria constitucional. O que isso significa para a sociedade e o que significa isso no plano do direito constitucional? Além disso, vamos avaliar as mais recentes perspectivas que são apresentadas pelos tribunais no Brasil e no mundo sobre esse novo modelo de sociedade que surgirá a partir da pandemia da Covid-19. E, além disso, estudaremos também tudo aquilo que é importante para as pessoas que possuem interesse em realização de concurso para a magistratura federal ou outros concursos públicos também. Então, nessa disciplina de constitucional, nós estudaremos este ano, portanto, essas novas perspectivas, o que de melhor se tem e o que se pode fazer a partir da leitura da Constituição como forma de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, fica o convite, se inscrevam no curso da IsmaFesc 2021. Um grande abraço.